Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez GTA V, de volta, amigos, nova atualização, as corridas, malucas, e comigo está aí o Street, como é que é? Bom, malucos, como é que é? Vamos partir aqui as corridinhas, não, elas estão simplesmente brutais. Já está aí, os 3 que eu nunca joguei. E provavelmente eu também não, eu fiz, estive numa live a jogar umas 5 ou 6 corridas, estive a jogar agora um bocadinho antes de gravar. Está muito fixe, o update que eles fizeram no GTA para mim é até hoje. E eles perceberam que de facto é pelas corridas que eles têm que ir, que é a vertente se calhar que agarra mais gente ao GTA ainda hoje em dia, é as corridas, não é? Imagina, imagina, quando... Então queres dizer, Street, temos que ir com o Omnis, não é? O Omnis é o melhor, acho eu. Com menos em termos de coisa, imagina o que, estavas a dizer, aconteceram o 6. O 6 é que os eles querem que saiam, isso é que era, o GTA 6. Ou então outro mapa, também se falou muito nisto, saiu outro mapa e nunca saiu, não é? A mesma coisa, portanto, digam aí nos comentários se vocês querem que a gente continue a gravar o GTA. Claro que eu sei que muitos de vocês querem, mas é sempre bom deixarem a vossa opinião. Está bem, a vossa opinião, é óh. E o bacana deste update é que agora vão ser criadas por outros players, outras corridas com mais material, está a ver? Podem inventar cenas mais malucas ainda. É, é fixe. E também há de estar assim vídeo no canal do Street, pois passem lá, vai ficar na descrição. Está a me virar ao contrário? Ui, ui, já pronto, já conseguiram correr comigo da pista. Está bonito, está... Bora, Silvio. O volto caiu ali. Fundo, a fundo, a fundo. Pá, eu não ficar em últimos era uma coisa bacana. Agora que eu dou tudo por ronzinho. Bem preciso, velhote. Isto é, às vezes, parece que os carros não andam, não é? É. Jesus. Estão burratais as corridas. Ou quanta quilómetros. AM, como é que este velhote te chama? Ai, é pessoal que te mete nomes badas esquisitos, não é? Sim. Eles estão a fazer os nicks das PS, eu tenho certeza que não devem estar a pensar bem. Estes carros vão me chamar assim. Estão zilos. Já fiz um Trixixis e, entretanto, já estou ao caminho. Calma. Ai, olha aí. Ai, ai, está aqui todos os Trixixis por aqui. Sim. Está bonito, está, sim senhora. O Techman Interessante. Ai, o que é que se passou em baixo? Foi o Guilhas, é? O Guilhas, uuuuhu. Ai, que desjampo. Já vou fora da pista. Oh, meu Deus, eu estou aqui. Eu estou a ultrapassar gás, como se não é só amanhã. Calma, sou distrito, que eu já te vou ir apanhar, já te vou ir apanhar, se estes cais saírem da frente, meu. Ai, oh túnel, meu. Ficavam aqui todos desprezados e fizeram uma parede no túnel. Eu não me acredito, meu. Fizeram um desperdinha no túnel. Eu não me acredito. Sai-me da frente, oh velhote. Teste ver com outro carro, não me sai da frente, nem por nada. Ai, o Silo sempre para fundo. Estava ainda assim primeiro para sair para oitavo de repã. Ah, eu estou sétimo. Então, tu estás à minha frente. Agora estou com dois aqui à minha frente. Ui, ui, Silo, nem te aguentas na estrada. Não sei como é que tu queres chegar ao próximo corredor. Estás muito maluca. Aconteces, hoje está. Ui, Johnny Varela. Johnny Varela. Já foste, Johnny Varela. Já foste, Johnny Varela. Já está aí o street. Já está aí o street. Stills, grande driftagem. Nada fake, não quero peito nesta curva esquerda. Agora o corredor da direita dá para nada. Agora é sempre em frente, Silo. Está aí o streetzão já à frente. Ui, 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 ui. Mega jump. Que puta mega jump, DJ. Puta-se. O carro se fazia. Já está no chão. Está aqui o street mesmo à minha frente. Stills, vamos alcançar os melhores que estão aí à nossa frente. O Silo está aí? Está, está. O Silo está sempre aqui, Zé. Agora está, o Silo está sempre aqui, Zé. Eu não consigo então, os jogadores vão ligar ao mesmo tempo. Então, Stills, o que é que se passa? Tem que te empurrar, Zé. Fazer as zigzags. Acho que tem merda de trava, Zé. E aquele trava, ele não está no chão, Zé. Acho que tem travou de mão. Não, Zé. Não vai correr muito bem. Andamos aqui muito perto. Uh, já assiste a pista. Está bonito. Ui, está, é bom gol? Ai, Zé. Curva apertada à esquerda. Não sabia. E a outra à direita? Puxei travou de mão, mas isto também dá. O travou de mão está a pinho. O travou de mão está a pinho. Está duro. Está rijo. Ah, e olha o fogo, Zé. Não botas fogo ao carro. Tem que pago fundo. Ah, não vais bater contra isto, vais? Não. Ui, ui, isto é portátil. E o Wally, 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 se bateu nesta cena. Bora, 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 bora. Afundo, 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 afundo. Jesus Christ. O que é essa, Zé? Já tomei-me coladinho ao próximo Street. Bora Street. Ihhh, eu vou atrapalhar muito melhor. Será? Acelera, 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 Zé. Estava a rir o posto, Zé. O maquinho gostado ao Wally. Ai, o Wally bateu e eu também, Street. Que oportunidade para te meter aqui ao pé da gente. Ai, vem boa da gente atrás de ti, Street. Bora, 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 bora. Olha aí o Zé. Foi o Wally que foi te bater. Bora, bora Street. O outro bateu-me de um lado e tu bateu-me do outro. Vai lá, vai lá que me equilibraste. Então é que lixaste. Entretanto, o Varela que passou à nossa frente. Ah, já tomei-me quase. Ai, já me bateram também a mim. Que treta. Ai, Zé. Ai, ai, ai. Ai, Silcio. Não sei como é que se afaste, mas se afaste. Se afaste, ainda estás em quinto. Miracle. Ai, eu estou a apanhar com Dara, mano. Porquê? Techman, tem que cuidar com isso, Techman. Ei, ei, ei. Não, não, não. Ai, está aqui tudo embrulhado, Street. Está aqui tudo embrulhado. Está aqui tudo embrulhado. Houve um acidente aqui na autoestrada. Cuidado com o bicho. Agora, é que ele já saiu da pista, bem jogada. Olha aí, Zé. Mas é, as gachas aqui são boda gordos, meu. Estou com falta de espaço, meu. Que puta, eu ainda não bati por minha culpa, Zé. É gacho que... Ei, olha o Ali, eu vou dizer. É mesmo o propósito, meu. Umba, outro. Siga. Olha a meta aqui, Silcio. Ai, ainda ficas em sétimo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Olha para isto, Zé. Que pa... Mano. Que puta. Foda-se. Estou tentando a guerra com os gajos, não é? É muita gajos. É muita gajos. É muita gajos. Mas é porco, mano. Olha. Olha para isto. Décimo terceiro com uma porrada de outro, gente. É que nenhum sabe ultrapassar. Foda-se. É que as pistas são muito boas. Estas pistas são muito boas. Quando saírem à estrada com um carro de verdade. Sabes o quê? Estas pistas com o quê? Terra e monte e não sei o quê. Não são direitos. Então é muito fácil haver um desvio. Um desvio do carro e vai bater noutro. É muito fácil. É. Este homem quando saírem à rua com um carro de verdade fica puta. Bate barra em tudo. Jesus crime. Por os dedos. Curto uma gajos ganhantes. Está certo. Toda gostosona. E com um toque. Um salto-salto. Olha, vê lá. O Johnny Varela ficou em terceiro, meu. Como é que é possível? Estava à frente do Varela. Queria ter ficado muito bem. Eu em terceiro. É o gostosão daqui. Sou eu. Sou eu. Turt. É o 69 Street. Aham. Está certo. Já está aí a parte meio cheia, meu. Aí vai ele. Omnis. Outra vez? Parece que sim. Ah, não. Mas há mais carros agora. Este não trava. Este Drift Trump. É bom para o Drift, mas não é. Eu vou apostar no Semita. No Semita? Ah, o Semita. Está aí o jogador. Semita. Ah, e apostaste dinheiro? Ah, apostei no homem. Estou confiante. Terá aqui um bombom mágico, amigos. Resulta sempre. Vai ser uma boa corrida. Quase certeza. Quase, quase a certeza. Bora. Carro dá-me um medo, Zé. Porque este mínimo saltinho desvia-se logo todo. Isto é bem difícil conduz estes carros, irmão. Estes carros não é grande condutor. Ainda por cima. Já? E com um grande jump? Ah, este é mal a trava, Zé. Isto é que foi o último. Ai, olha o jump, Zé. Olha que estupidez. Olha que estupidez, Zé. Olha que estupidez, mano. Olha que estupidez, caralho. Foi aquele gajo que foi fora. Foda-se. Ah, o Ali. Por amor de Deus. Estupidez, caralho. Foi um dos. 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 Vai-te foder, Zé. Estou desprezado para praza. Outra se é para andar a jogar, mano. É errado. Outra se. Outra se. Ai, olha. Estou a apanhar o condado. Oh, meu Deus. E eu tropacei todos. Ui, um dos. Aí, Zé. Primeirão. Depois não sei fazer a curva. Para uma, bati logo. Estupidez. Aqui na por cima ficam para últimos a fazer estupidez. Agora tens de ver livros de 10. Esse é um problema, meu. Já estou no grupo da frente. Já me safou em princípio, né? Agora depende também de mim. Meu carro, às vezes parece que não anda, meu. Ui, temos que passar aqui por buracos. Se tu vais com um pouco a velocidade, caes a água. Indo? Aí, abati. Aí, abateram, meu. Não deixes passar ninguém, também. Aí, preciso desta velocidade. Obrigado, obrigado. Uma puta corrida. Já fiz aqui um trânsito do Caraça Street. Para tudo chegar à frente. Fiz aqui uma plecagem e eu vou... Lindo? Lindo, Zills. Bora, 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 bora. Tô em quinto, oh, cananças. Olha, sério que fui batendo aquilo? Ai, meu Deus, não. Aquilo é tão grande, seus patudos viados. Jesus crime, vai em Street. Ali, foram bater outra vez. Este de Mully Ferreira. Do que eu mando. Senhor Semita, está aqui. Uou, 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 o meu carro está-se a virar porquê, meu? Faz em que lugar, Jean-Pierre? Ah, ia mandar-me fora da pista. Ah, eu vi, Zé, manda-me no meu propósito. Agora é que foi. Agora é que foi. Já estou em 13º. Está bonito. O carro não anda. Mesmo com a cena do Rappi, também está. Bora, Silvio, bora, bora. Tu ainda vais recuperar. Pensamos nós que... Que, né? Nunca desistir. Pensamos nós que... Sempre positivo, nunca negativo. Ainda temos aí muita pista pela frente, menos que eu estou a ver. Bem, estamos aqui na parte do Rally Dakar, em que o Silvio é péssimo. Também não há nenhuma parte de vocês vão, não é? É verdade. Fundo, fundo, fundo. Vamos apanhar aqueles Ginger Leagues. Ginger Leagues é já o próximo que o Silvio tem que apanhar. Um, 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 bora, 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 bora. Que horrível este tal maluco, Zé. Fundo. Mais uma. Isso. O carro não anda, por favor. Tem que apanhar aquele Condar. Sério? Tem que apanhar aquele Condar. Tem que apanhar aquele Condar. Isso. Socorro. Ginger, anda cá. Ginger. Aqui, se é para empurrar, empurramos todos, Zé. Ginger? Empurramos todos. Ah, pois. Sei, Zé. Manda eles para fora da picha que a bio vê se vinha para as salões. Mimíssimo. Já está a gajo a terminar ou já? Não sei. Terminou. Terminou o Antunes e o Carlos. Está bonito. Nem param. Uh, isso aí da estrada. Que puta de saldo, Zé. Ai, vai já acabar. Uh, isto parou. Já não vou apanhar ninguém, Zé. Só sei que ele bater. Já não vai acontecer. Cá ainda assim me crescer, amigas. Também não merecia. É buéda estúpida, Zé. Essa cena de estar a dar toques nas outras pessoas é muito estúpida. Olha a pessoa que faz sem cadeira, a pessoa que faz propósito. Olha, porque a desse me interessa. Quando tu vais numa reta, a buéda é grande. E vem um gajo da toques. Aquela que me mandaram para baixo foi um pouco sem cadeira. Aquela que me mandaram para baixo foi um pouco sem cadeira. Aquela que me mandaram para baixo foi um pouco sem cadeira. E logo ao princípio, o outro veio contra mim. E agora está o último. É bem. Está bonita. É buéda estúpida que as corridas são buéda épicas. Estás a ver. O estúpido é que vais ficar sempre em último se fizeres merda, não é? É, já fiz três mil em primeiro lugar. 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 Trouxe 13ª agora não deu pontos nenhum. Isto é aquela cena por pontos, não é? É. A questão é fazer corridas. Para ter todas as seguidas. Ah, apostei no Semita. O Semita onde é que ele ficou? Com o sexto. Com o sexto. Com o sexto. Ah, ficou em sexto. Perdi dinheiro. Perdi este demônio. Ganhei 900. Ganhei 900. E aposto nele. Já estou indo no... Veio lá. Estás em... Ah, estou a ver. Ganhei cinco pontos. Agora só ganhei um. Bullshit. Tenho seis pontos. Eu não tenho que estar mesmo no nível certo. Não mudo. Não faço nível óptico. Já estou. Já estou. 69. 69. Oh, 69. Convido aos jogadores. Vine Hood abaixo. Uns 16 jogadores. Nove quilómetros. Não, uma Bex. Uma Bex da grande. Ai, a moto está no fogo. E vou dar uma? Ah, é bom debate. Élendesis. Olha, ao rei só? Isto é, com isto que eu perdi. Ah, gás que andam aí de... Aro... Como é que é isso? Aquela área de edição. Não é? Ah... As novas. não tenho as novas bora vou postar a 200 na street venceu-se 36 perdidos 110 que a puta tem um fizeste um desenho nos pelos no peito já Zé curte-se eu vou fazer isso na realidade agora de moto esqueces eu sei quem dá moto ao queiro olha para aí este fato meu Deus as motos nestes circuitos normalmente não é preciso trabalhar Zé elas viram um bué é preciso ter unhas nem começa logo a sacar cavalo e caraças ai os gajos da Harley Davidson leva um abafo ao inicio mas depois os gajos devem ter velocidade de ponte ai eu não bato melhor só vou começar a arrancar cabeças com capacete e tudo sai da frente Guedes sai da frente Guedes oi 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 eu gosto é conversa aí é agora se você agora é agora que vai se brilhar na moto na moto é que tu vais brilhar e quem tá à frente é o Ali uh já fui que o cara tá foste não dava para virar meu não dava não apanha-se o condenado sim meu não acredito amigos é a cena de não conhecer as corridas também é esse um pouco O pessoal já conhece todas as corridas, um gajo chega aqui e não conhece nada, mas peta-se. Fui na conversa do Street e não trava-lhe. Ai, olha para isto. Eu não travo, Zé. Ah, mas eu fiz aquela curva de mal. Estava segundo e já me fudido. Vês? Não conheces estrada. Acho que eu mandei um onde fora, sem querer. Põe uma jarda, esta Akuma nos saltos, um gajo consegue dar ali um boost mesmo a defecting-se, por acaso. Bem, já estou em sexto. É o que interessa, Cils. Bora lá recuperar, que agora ainda dá. Não saias da pista, Cils. Por favor, Cils, não saias da pista, meu. Vai, vai Street. Galera, maluco. Aí não começa a virar feito doido verrido. Isso, Cils. Isso, besta. Cuidado que isto agora aperta. Não, 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 não. Foda-se, tive de travar. Senhor, já ia para lá fora outra vez. Quando travas, não te acontece que apitas? A pito? Acho que é importante que até é pita. Não, eu não travo quando apito, é virar. É isso. Estás a travar e a virar e... Está uma moto aqui a conduzir fantasma, a sério? Já, não tem cabeça, não tem corpo, não é? É, vai só o capacete e a moto. Está para sair por cima destes, com Akuma. Eia, meu fogo! Tinha de tocar naquilo, meu. E é perfeito, meu. Ai, eu tenho uma sorte do canaças, meu. Quando ia a aterrar, meu. Olha para esta porcaria. Ah, bonita, sim, tá. Uma pista tão grande, tinha que ir em cima de um gajo, meu. Olha para isto, olha. Foda-se, eu não acredito, Zé. Fiz um puta de um jump, ultrapassei três gajos e depois caí mal, Zé. Tu sabes que quando fizeres um jump peda-alto, estás a ver? Sabes o que é que podes fazer? Te liras na moto para trás. Ela vai mais para a frente. Agora bateu mal lá, o caralho, Zé. Anda, Zé, anda, Zé. Foda-se, mano! Que nojo! Aí, não me batam. Não me batam, por favor. Ui, Zé, cuidado, 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 por favor. Eu sou um miúdo bem jogado. Tens aqui já um ato à frente, Zé. Calma que já vais começar a entrar atrás na corrida. Bem jogado, Zé. Bora, 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 bora. Já estás em oitavo, Zé. Abro pistanas, tana, tana, tana. Isto aqui não é um film boy. Ai, eu não me travo, hein, meu. Uma cena que trava no ar, meu. Posso passar já para o outro lado da pista? Não ia passar os outros. Aí, estas pistas são bueda, bueda loucas, meu. Mas era uma coisa que mais escrava. Tinha que fazer aqui umas quantas corridas que é para conhecer as pistas. Já, e também um gajo deixou de jogar. Também perdes aquela skill. É. Mas isto há umas pistas e malucas. Estes subi prédios e deixei prédios. Não se tem testes? Não sei. Deixa eu comentar. Zé, digam aí, metam em pistas e para a gente correr. Olha, vou acabar ainda em oitava. Mesmo assim, com os azar descritivos, amigos, por acaso foi uma cena muito a top porque ainda não estava à espera de conseguir. Toda vez que eu fui parar a décimo prima e décimo terceiro. É nem boa que a base. Falta-se. A sério? Pensava que estavas para a frente? Estava segundo. Fiz a janela. Já vou melhorar a conseguir acabar. Deixa eu ver se isto não mete para a tua cama. Isto agora, isto é o que? 30 segundos depois de acabar? Não, já não cabe. São dois segundos. Dois segundos. Ok. A Zé mesmo em cima da meta, não deixou. Andas feliz. Bargar Shot. Tem mais uns pontinhos, mas vou ficar para meio da tabela. Estes viciados também é difícil. Não, mas houve ali uma ou duas que foi azar também. O Aldi, que teve ficado em último nas outras, ficou agora em primeiro. O homem já percebe é das motas. Já percebi. O Aldi percebe é das motas. Saiu o primeiro. Nunca ninguém se mudou com ele. Ele nas outras. Pestei no street. Perdi dinheiro. Apostaste em mim? Está bonito. Sim. Também vais apostar, caralho. É como apostar num cabal. Estás a apostar em corrida de cabaldos e apostas num cabal que tem 3 pernas. Está a foder. Ganhou o Antunes. O homem dos kebabs. Mais uma corridinha épica. Me espero que tenham gostado. No street também vai ter uma corrida assim maluca no canal dele. Por isso passem lá. Amigos, se vocês quiserem mais, carreguem nesse botão do like. Deixem nos comentários dicas para a gente. Pistas também malucas na street. Digam aí corridas. A ver se vocês conseguem dizer corridas. Mas com umas cenas novas. Do DLC. Estão a ver? É a corrida com as cenas novas. É das antigas. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até para a próxima. Fui. Fui! 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 E aí